Quem tem filho pequeno provavelmente já assistiu esse desenho. Exibido em TV aberta e fechada, a série Peixonauta caiu no gosto da criançada. Mas o interessante mesmo é saber que um desenho famoso é feito aqui na cidade. Desde que a Lei 2485 foi criada, todos os canais específicos de filme, documentário ou seriado são obrigados a exibir pelo menos três horas e meia de produção brasileira. Quem ganhou com isso foram as produtoras independentes do país, inclusive o estúdio da Aline, responsável pela criação do Peixonauta e também de séries como Meu Amigãozão. A gente não resolveu o problema de verdade. Acho que alguns problemas não dá para resolver de verdade. Mas fazer as pessoas se sentirem melhor ajuda muito. E a gente não precisou de nenhum superpoder. Fez tudo sozinho. Vamos lá, super! Eu acho que até pouco tempo não tinha muito caminho para você trabalhar com um desenho animado que não fosse publicidade e propaganda, né? Ou você tinha que entrar numa emissora de TV para fazer vinheta, para criar uma abertura de uma novela, alguma coisa assim mais específica. Desde a aprovação da lei em 2011, o número de funcionários na empresa da Aline dobrou. A equipe antiga já não dava mais conta das produções. Mais ou menos três anos, tínhamos uma equipe de 12 pessoas. Hoje nós estamos com quase 30. Estamos produzindo muita coisa em animação, a parte de séries para a televisão, para Discovery Kids, Cartoon Network, TV Brasil, TV Cultura. Recém formado em desenhista de animação pelo Senai de Florianópolis, o Thiago foi chamado para trabalhar no estúdio e encontrou aqui em Blumenau uma oportunidade para fazer o que gosta e ainda suprir a necessidade do mercado. Como é que está sendo trabalhar aqui? Pô, sensacional, cara. É muito bom. Ganhar para poder fazer uma coisa que você gosta é bem legal. Em 14 anos de existência, a produtora também cresceu na área de criação e ilustração de desenhos. Então, mais profissionais de fora foram contratados para reforçar a equipe. Morava em Piracicaba e recebi uma proposta do estúdio e resolvi aceitar. Estudei um pouco sobre a empresa, vi que era bacana. A tendência é que grandes criações audiovisuais sejam cada vez mais frequentes na região. A BPITV, Associação Brasileira de Produtos Independentes, reuniu o pessoal que trabalha com a audiovisual aqui em Blumenau com o objetivo de fortalecer as produções locais. A gente quer ver o que está acontecendo aqui para a gente poder acessar os fundos de fora, trazer mais dinheiro para cá, fazer uma movimentação em termos de cursos de aperfeiçoamento e para isso a gente precisa começar mapeando o mercado.